Minha experiência em dar a luz em Cuba e em Brasília. Ela deu a luz na Cuba e deu a luz também no Brasil. Então ela vai falar suas experiências. Inscreva-se no canal, ative as notificações, o link original, todos os créditos estão aqui na descrição do vídeo. Falou? Vamos ao vídeo. Olá, olá a todos. Sejam bem-vindos a um vídeo mais do meu canal. Eu sou Karilin em Brasil e hoje quero comentar-lhes como foi ganhar meu bebê em Cuba e ter meu bebê em Brasil. Siga o vídeo até o final e te cuento. Olá, meus amigos do canal, vou começar contando-lhes como foi a experiência quando gané a meu bebê em Cuba. E é algo extenso, o qual vou resumir, porque senão estaria muito tempo aqui falando sobre isso. Eu gané a meu bebê em Cuba em Hospital Maternidade Obrera em Cuba e foi uma experiência horrível. Foi horrível. Eu quase mori em aquele hospital. Caramba! Com profissionais, nada simpático como parceiro. É impossível a pessoa não experimentar quase a morte, se não morrer mesmo, em certas situações. Sangre, qualquer quantidade. Se minha esposa não paga 20 dólares, não me atendem. Angola, Angola, Angola. Cara, eu vou evitar falar Angola, mas leva em consideração tudo o que a moça fala ali. É quase a mesma coisa que acontece aqui, entendeu? Depois, no final de tudo, vou explicar um bocado também, para tentar resumir aqui o que é que acontece em Angola. Mas já estou a tentar ver o que aconteceu na Cuba. Eu estive desde viernes até o sábado, às 4 horas da tarde, mais ou menos, soltando sangue e não me atendia. Com dolores, radiando e não me atendia. Nem me colocaram no monitor porque não tinha monitor disponível nesse momento. Aquilo foi horrível, triste e doloroso. Tanto assim que eu me quedo com medo realmente de voltar a ter outro bebê por o trauma que me causou esse hospital. Eu tinha 18 anos em aquel momento e como lhes disse, perdi muita, muita sangue. Os médicos me tratavam super, super mal. Não somente a mim, mas a dois embarazados mais que estavam nesse momento também para ganhar o bebê. Depois que meu esposo pagou, automáticamente me atendiam. Cara, parece que o sorriso só sai quando o dinheiro é mostrado, né? Fica parecendo um sorriso falso. O sorriso só sai quando o dinheiro é mostrado. Para quem não está conseguindo acompanhar a legenda, ela está dizendo que na época quando ela deu a luz, ela tinha 18 anos de idade e foi muito maltratada pelos enfermeiros e as enfermeras lá no hospital onde ela deu a luz. Na sequência, ela teve uma hemorragia. Ao decorrer dessa hemorragia, os doutores não estavam a fazer quase nada para tentar estancar o próprio sangramento, né? A própria partida do sangramento. E além disso também, tinha aquela coisa de que tem que doar sangue. No hospital tem sangue, mas só daremos sangue se o teu marido pagar certa quantia. Ela ficou por ali 3 ou 4 dias dentro do hospital, ficou passando mal e teve uma experiência quase morte. E me levou para a sala de parto. Quando eu levou ali a sala de parto, me dieron uma bata e me dieron um ponte aí, me la tiraram e nem me atendieron, minha gente. Foi uma coisa assim, como se fosse um bicho, como se fosse uma coisa, como se fosse uma coisa, como se fosse um humano. E aí me tiraram aquilo e já, bom, eu vomitando, me enganchou aquela bata, me colocaram o suero. Eu tinha que caminar com aquele suero na mão, lejíssimo, para poder ir ao baño. E aquele palo de suero era de um hierro que pesava quantidade e eles não eram capazes de ajudar. Todos estavam assim, com os telefones na mão, jogando e se reían. Quando eu estava assim, eu estava assim, um silloncito assim, assim, para frente e para trás, do dolor. Eu não gritava, eu não me queixava de griteria. Eu me queixava agito aí no lugar, porque eu sempre escutei que se te portas mal, os médicos não te atiendem, não sei o que, não sei o que. Esse Angola, rapaz, juro com Deus, que é o Angola. Todos meus sobrinhos nasceram no Estado Público. Tudo o que estamos até falar aqui é a mesma coisa que nós passamos lá, quando meus sobrinhos viram no mundo. E então eu estava aguentando que váia, e eles jogando com os telefones, se reían. Quando eu estava soltando essa quantidade de sangue, uma doutora que havia aí, que se chamava Camila, se mais não me lembro. Ela disse a um que estava aí, põe, 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 põe essa que está lendo todo o piso de sangue, como se eu não fosse nada. Bom, aí eu estive um tremendo tempo. Quando eles se dieron conta de que eu estava, que aqui é a ver a minha mãe, assim, assim, eu não reaccionava a casa, foi que se formou um tremendo corre-corre, porque eles me tinham tirado aí, e deixaram entrar a minha mãe comigo. Quando minha mãe me viu, minha mãe pensou que eu moria, porque eu não tinha força, eu não conseguia falar, de fato, eu estou contando já este pedaço, e são lagunas que tenho na mente, porque não me lembro nem bem, eu estava mais para cá lá, que para cá. Quando eu ganhei a minha mãe, a minha mãe estava escuro, já estava escuro, todo morado, 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 porque estava perdendo o oxígeno, ao momento o sacaram, se o ensinaron ao meu esposo, me levou, de... minha mãe me conta que estava aí, que a doutora aquella me picou com um bisturí, para sacarme al niño, eu fui parto no mamá, me picou com um bisturí, que a outra me disse, oi, tu eres uma assassina, porque me picou, que me dieron uma pila de pontos, por o navajazo que ela me deu. Então, quando ela me levou para a sala, aquelas salas, sem condições nenhuma, minha mãe, se você é de Cuba, sabe, e já tive um filho em Cuba, sabe do que estou falando, aquelas salas sem condições de nenhuma, não tinha air acondicionado, não tinha uma cunha para acostar o menino, me acostaram ao menino na mesma cama, e vocês sabem o que aconteceu com o menino? Uma cucaracha, assim que... A cucaracha, então é barata! Ganhei um mês! Barata é a cucaracha! A cucaracha, a cucaracha... Eu cresci com essa música na minha cabeça, eu nunca tive coragem de ir pesquisar o que é a cucaracha! A cucaracha é barata! Só mesmo, só barata! Eu me sinto que venci na vida! Vamos continuar ver o relato da moça! Eu me quedé horrorizada. Outra mulher que estava sentada ao lado meu, lhe deu um desmaios, e graças a Deus que não caiu arriba o menino, caiu ao lado do menino. O menino estava aqui assim, e ela caiu deste lado. E não havia um médico, não havia um enfermeiro, não havia ninguém, ninguém, ninguém que te atendisse. Aí eu tive que sair, deixar meu menino assim, com umas coisitas por ao lado da cama, e começar a dar gritos para que vinieran a ajudar aquelas mochinhas que se haviam desmaiado. Mochinhas. Para que explicarle, minha gente? Horroroso. E nem falar do atendimento, da comida na hora da sala de recuperação. Veniam a atenderte assim, de vez em quando, e nada, nada, nada. Bom, minha experiência foi horrível. Minha gente, aí em Cuba tem que levar absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. Tem que levar ventilador, tem que levar cubos para bañarte, tem que levar calentador. Basicamente você tem que se mudar para lá. Tem que levar as sábanas da cama, tem que levar o mais mínimo, o mais mínimo que se te pode passar por a mente. Tens que levar porque não te dão absolutamente nada no hospital. Tens que levar, te tem que levar o almoço e a comida, tanto para ti como para o teu acompanhante. Porque no hospital só te dão para ti, não para o acompanhante, e é bem, bem pouco que nem nem alimenta. Imaginem eu que saí quase com 3, 5 e 6 de molina. Imaginem. Eu realmente tenho uma experiência feia do hospital em Cuba. Minha experiência aqui em Brasil, quando eu galei a minha criança... agora vamos falar do SUS vamos ainda macetar um pouco a Cuba é assim cara a Cuba é um país que a gente já conhece que está com grande precariedade pessoas que não gostam de se esconder sobre aquilo que acontece no mundo entendem diretamente o que está acontecendo em Cuba então era de se esperar que na Cuba acontecesse coisas piores só que com a receita nascida é um pouco diferente Angola é basicamente igual então se você quiser ter curiosidade de saber sobre Angola, sobre certas coisas está aí, é igual mas eu te recomendo ir no canal 41 onde eu estou sempre lá ativo posto vídeo todos os dias comentando sobre assuntos e cara, assuntos bons mesmo sobre a lusofonia, sobre Angola explico muita coisa dentro em breve também pode-se ensinar alguns temas que eu vejo aqui no canal que eu vejo alguns redes posso carregar lá com mais bagagem para não pegar muito tempo os vídeos aqui no canal então recomendo vocês irem para lá vão gostar muito do canal 41 a canola é basicamente assim eu tenho mais de 15 sobrinhos entendeu? 15? eu acho 15 não, 15 sim eu acho que eu tenho mais de 15 sobrinhos todos eles eu não vi o nascimento de todos eles mas vi pelo menos o nascimento de um terço deles a gente passou pela mesma coisa nós tínhamos que trazer comida tínhamos que trazer as coisas para os trajes de cama nós tínhamos que trazer um monte de aparatos cara, você perde a noção de que você está no hospital e fora os maus tratos dos próprios doutores boa parte dos doutores que trabalham lá são cubanos então a gente já sabe o que esperar cubano não disciplina os enfermeiros para tratar bem dos pacientes então a gente sempre via aquela debilidade que existe no nosso sistema de saúde e fora que o nosso sistema de saúde é complicado os cubanos ou angolanos que são doutores dos hospitais públicos eles priorizam mais as suas clínicas particulares ou nas clínicas onde eles trabalham no tempo livre na verdade eles trabalham no tempo livre na função pública é assim que a gente consegue observar então você vê que é complicado mesmo essa mania de ser tudo bruto até com mulheres graves que estão debilitadas que correm risco de ter uma hemorragia severa pá, é nojento essa brincadeira de fazer maus tratos a pacientes é nojento mas agora vamos ver a parte do Brasil também se vamos nos assemelhar com as clínicas daqui de Angola porque eu sei um bocadinho sobre as clínicas daqui de Angola vocês vão achar interessante quanto é que eles cobram para um parto para um parto vocês vão achar interessante para um parto quanto é que eles cobram na clínica aqui em Angola foi maravilhoso quero deixar resaltar aqui que eu ganhei a minha filha por um hospital de governo aqui em Brasil ou seja, por um sur que é como se le conhece porque porque digo isto? porque em Cuba o governo cubano sempre sempre lhe disse ou aos cubanos que somente em Cuba há educação gratuita que somente em Cuba há medicina gratuita coisa que é mentira porque todo o que saiu de Cuba sabe que Cuba não é o único país com medicina gratuita ou seja, saúde gratuita em particular que aí sim te vai internar e vai estar todo o tempo fazendo os exercícios que a veces também até que não tenhas uma certa dilatação que eles estão seguros que estás para parto então que te internam se não também te mandam para a casa mas mas meu caso como eu ganhei por o SUS até que eu não tive seis de dilatação eu não fui internada eu passei como eu não tinha esse conhecimento eu passei por dois hospitais fui primeiro um em qual realmente tenho que deixar dito porque eu não posso mentir que em esse hospital que foi Camela Dutra de aqui de Florianópolis quando eu fui a doctora que me atendiu me dijo que eu não tinha dilatação já depois de que anteriormente uma doutora me havia dito que eu tinha cinco de dilatação disse que eu não tinha dilatação e que esses eram dolores de cólico neufrítico ao que eu estava com uns dolores horribles mas de aí me fui para a casa e quando eu fui aqui a casa o dolor era tão forte que meu esposo me disse vamos para o hospital novamente aí fui para o hospital aqui de Viguaçu um hospital muito bom regional de Viguaçu aqui em na Gran Florianópolis com uma tensão excelente já eu havia passado em la manhã por esse hospital mas ainda 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 não tinha dilatação então retornei e tudo isso volví na noite ao hospital e quando eu cheguei aí eles me colocaram o monitor já eu estava já sendo dilatada e quando eles me internam me colocam em um quarto somente para mim eu vou deixar o vídeo por aqui para que vocês veam que condição era um quarto só para ela é tão boa tinha aquele quarto e isso que era por o suço ou seja por o governo uma condição boa eu tinha meu baño para mim água fria e caliente água fria e equipos para eu fazer exercício para acelerar o processo do parto eu me quedo maravilhada com isso me atendiam super bem os médicos com amor a hora do parto te ajudam te dan asopraela qual conchonada ainda vindo vai eu fiqui feliz 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 com esse hospital e o atendimento depois que eu ganhei a minha menina eles colocam roupa não é necessário tu leva a roupa se tu leva e queres que te la coloque como foi o meu caso que colocaram a que eu a que eu lleve eles te la ponen se não eles mesmos te ponen a roupa te le ponen gorrito e te lo ponen tipo uma camada de calor para que eles não sentam o cambio esse brusco de temperatura aí te deixam até que tu te sientas bem não te pican foi totalmente diferente quando me levaram para a sala era somente dois pessoas nessa sala e com uma divisão para que ele de lado não te moleste a ti nem tu moleste a outra pessoa aquelas minhas maravilhas privacidade uma limpeza o banho limpiecito o atendimento de os médicos hacia os meninos incrível constantemente vão cada uma hora vão a medir o coração a medir o oxígeno a medir de tudo a veces é até um pouco incomodo porque um quer dormir e eles estão constantemente indo mas é muito bom porque realmente estão aí ao detalhe com os meninos te dão desayunos merendas te dão tudo não tens que levar absolutamente nada nada tens que levar te dão tudo para ti para o acompanhante o acompanhante lhe dão seu almoço sua comida sua merenda tudo isso aconteceu mesmo com o casal moçambicano que a mulher teve uma operação não há exceção de pessoas aí deixam aproximadamente depende eu entre por exemplo um jovem ganar o bebê na noite já o sábado eu estava na casa já me dieron o delata para a casa e maravilhoso eu realmente me vivi uma experiência maravilhosa de aqui de Brasil com o atendimento do meu bebê no hospital e o atendimento na hora do parto com o amor que os médicos me trataram eu te conto minha experiência realmente foi totalmente diferente da minha experiência em Cuba que creanme que que vai todos os cubanos porque que me quedo com um trauma e aqui estou falando que me quedo com outro trauma realmente a vida dos cubanos é um trauma minha gente pero bueno sabe por os trabalhos e todas as coisas que passamos pero graças a dios puedo hoje contarles como foi minha experiência quando ganhei meu bebê aqui em Brasil a diferença de como o ganhei em Cuba bueno amigos até aqui o vídeo o vídeo acabou cara o link original do vídeo da Carolina em Brasil está aqui na descrição que vocês quiserem lá é complicado essa situação principalmente numa posição de uma mãe aqui a Angola nos hospitais privados só para matar a curiosidade de vocês nos hospitais privados cobram quase mil dólares para fazer um parto e cara aquilo é um parto sem internação é aquilo que você chega lá o neném já está com a cabeça fora tiram o bebê cortam o o que é o cordão umbilical vai para casa mil dólares está na chapa ela é sinistro é isso aí nos vemos na próxima escreva no canal ativista de educação levando em consideração que nem todas as clínicas cobram esse preço tem algumas mais baratas com melhores condições vocês sabem é isso aí nos vemos na próxima lasvidania